E senhor, eu oro isso. Mantenha-nos seguros. Vamos mamãe, estamos prontos. Nossa, são sete horas, estamos atrasados. Vamos, temos que ir. Eu acredito que uma atitude apressada é um dos inimigos mais mortais de uma vida devocional eficaz. Lembro-me de, nos anos atrás, ouvir Harry Black Abbey explicar como ele começou a sentir uma grande pressa pela manhã acordar para orar e ler a Bíblia. Deus o convenceu disso, e então ele começou a se levantar meia hora antes. Ele continuou sentindo essa pressa, então levantou-se mais cedo ainda. O Dr. Black Abbey disse, Você se sente apressada quando se encontra com Deus? O que seria necessário para você se encontrar com Deus pelo tempo que Ele quisesse amanhã de manhã? A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.